E aí galera, tudo bem? Estamos de novo aqui no DCS hoje com essa maquinona aqui na sua tela. Hoje é sexta-feira pessoal, mais um dia de révo. Hoje vamos fazer um révo do AV. Desculpa aí pessoal, é tanto vídeo de reabastecimento que eu já até esqueço o nome da aeronave. Hoje é sexta-feira, vamos fazer um vídeo de reabastecimento do FA-18C Hornet. FA-18C Hornet. Vídeo de reabastecimento aéreo. Mais um, é, parece que estamos na reta final pessoal. O mês está acabando, mês de julho está acabando e os vídeos estão acabando. Durante todo o mês de julho eu só postei vídeos de reabastecimento. Hoje nós vamos lá para o mapa do Golfo Pérsico. Só que eu vou fazer um pouquinho diferente pessoal. Eu coloquei uma embarcação lá, para a gente decolar dela. A decolagem é só uma coisa para eu começar a dar água. E tem mais um detalhe, vai ser uma missão quase completa. Desconsidere a minha decolagem, porque... Desconsidere a minha decolagem, porque... O módulo do Super Carrier é que ainda não está 100%. Então o que eu vou fazer? Vou ligar aqui, vou me posicionar na catapulta ali. Ele vai mandar eu decolar, zarpo. Entre em contato com o rádio do... Do avião tanque e depois sigo até ele. Vai demorar um pouquinho pessoal, porque eu... Eu coloquei cis, quer ver? Aqui não dá para ver, deixa eu ir lá. Espera aí. Onde eu deixei ele? Então ele está bem longe, bem longe mesmo. Tanto que o avião tanque está bem longe aqui da embarcação. Entendeu? Por isso vai demorar um pouco. Vamos... Como eu falei, desconsidera a minha decolagem aqui. Isso aqui é só para... Eu ter um ponto de referência para pegar o avião tanque ali. Só tirar esse tanque daqui para não me atrapalhar. Deixa eu ir desdobrando a asa aqui. Beleza. Enquanto ela desdobra ali, eu pego isso aqui. Beleza. Coloca a minha rota aqui. Vou pôr aí ponte 1. É... Aqui está certo. Deixa eu ver... Esse aqui é R2. Vamos ficar pitando o meu ouvido. Asa já dobrou. Você dá um empurrão aqui. Travou. Tudo ok. Como eu falei, desconsidera a minha decolagem, porque o supercarreio ainda não está 100%. Então, rádio, essas coisas, esquece disso. Tanto é que estamos em Park and Break. Vamos pegar essa catapulta aqui do Mickey. Eu já até esqueci qual o número. Bora lá. Deixa eu botar o macho para cá. Vamos alinhar ali. Eu tive de colocar aquele tanto de avião ali para sair dessa posição aqui. Por isso que eu falo. Isso aqui é complicado. Você não pode sair de onde você quer. É, eu sei. Olha lá. Ele apontando. Vou alinhar. Beleza. Deixa eu acelerar aqui. Mas tem que ser devagar ali. Senão eu não consigo alinhar. Beleza. Aqui, de preferência, devagar, viu? Vai parar bem aqui. Beleza. Qual é o próximo passo? Acho que ele vai pedir para baixar o gancho da roda. Ah, os caras andam estilosos. Olha. É esse mesmo? Vamos baixar. Se eu não me engano, ele vai sair de lá e vai vir para cá. Essa aqui é a parte mais chata. É que quando ele manda você ir para frente, você começa a acelerar e ele dá uma parada. Depois você tem que pressionar e o tempo parece que não vai para frente. Você quer ver? Aí, eu estou acelerando. Aí, a aeronave começou a mexer. Você quer ver ela parar? Aí, parou. Na verdade, você ainda tem de ir um pouquinho para frente ainda. Mas ele vai dar uma travada. Estou acelerando. Estou acelerando. Estou acelerando. Olha lá. Já começa a mexer e para. Travou. Beleza. Obrigado. Aí, está tremendo. Significa que não está na posição certa. Agora sim. Eles consertaram. Subiu o... Gancho. Beleza. Desconsidera a minha decolagem, pessoal. Isso aqui é só para encher linguiça. Salute. Beleza. Agora é só acelerar. Eles vão azulear ali. Olha lá. Manda ver. Obrigado. Potência total. Let's fly. Vamos voar. Beleza. Vamos apontar para o waypoint ali. O avião tanque está mais ou menos para aquele lado ali, eu acho. Beleza. Vamos começar a subir. Vai demorar um pouquinho, viu, pessoal. O avião tanque está longe. Quando eu coloquei no papo, eu achei que estava perto. Só que essa área do mar aqui é tão grande que você não vê nada. 18. Vamos ver qual altura que ele está. 15.000 pés, 270 de média de aproximação. Beleza. Vou ter que ligar o tacão aqui, pessoal. Só tirar esse trem daqui. Vou aumentar esse aqui. Continua subindo. TCN. Y. Ligado. No meu caso, é 55. E dá Enter. Aí, ele aqui. Dei sorte. Ele está bem na minha frente aqui. Se eu colocar TCN nessa informação, vai lá para o Rode. Nossa senhora. 54 milhas. Pera aí, pessoal. Deixa eu acelerar aqui. Porque a coisa está feia, viu. 50 milhas de distância, viu. Vai demorar um pouquinho, pessoal. O rébo já já vai acontecer, viu. Esquenta não. É até bom. Quando eu chegar lá, vou ter que colocar mais combustível. 15 mil pés. Você tem que subir para 15. DCS World. AV. Não. Não é o AV, não. Esse aqui é o FA18, filho. Ficou maluco, piloto? Estamos aqui no mapa do Golfo Pérsico. Você olha para a direita, olha para a esquerda, olha para baixo. Só vê água. Até hoje eu não entendi aquele lance do mapa das Mariana. Fiz sério mesmo. Um monte de água com um pedacinho de ilha no meio. É ruim, hein. A não ser que eles vão juntar esse mapa com outro mapa depois. Aí sim, tem sentido. 40 milhas, pessoal. Já, já a gente chega lá no avião tanque. Olha ele aqui. Então, vamos acelerar o máximo que der. DCS World, FA18, eu sei Rônico, fazendo vídeo de reabastecimento. Mês de julho, pessoal. Só tem vídeo de revo aqui no meu canal. Se você acessar a descrição do meu vídeo aí, você vai chegar lá no meu canal. Lá na lupinha de busca, escreva a Revo. Tá cheio de vídeo de reabastecimento lá. Deixa eu ver se eu me lembro. Do A10, do F16, do Mirage 2000, do C-Hower e do FA18. Se o F15 é a Striker sair antes do mês de julho, e eu conseguir comprar ele na Steam, eu vou colocar uns vídeos também. Vai ser complicado. Quando eu criei esse calendário, era para preencher todo o mês só com os que eu módulo que eu tenho. Então, para colocar o F15, vou ter de caçar um jeito. Coloca domingo, coloca em algum dia aí. Não sei. Só vou saber isso e se eu conseguir comprar ele. E isso se o pessoal da Razeban não criar a encrenca, né? Primeiro não quiseram deixar o F15 e a Striker como pré-lançamento lá na Steam. Só por aí você já desconfia. Ah, disseram que é por causa do preço. Bababá, bababá. Ai, 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 filho. Eu quero ver quando sair a liberação do módulo. F15 e a Striker, ele reabastece igual. Ele usa lança. Então, ele parece com o A10 e parece com o F16. Que, por sinal, esse ano para fazer vídeo do F16 foi complicado, filho. Principalmente o vídeo à noite. Essas texturas que eles estão colocando à noite aqui, está complicada, filho. Eu fiz um vídeo, depois não gostei. Depois fiz outro. Eu bati duas vezes no avião tanque, filho. Falei, nossa senhora, que vergonha, filho. Beleza. Está chegando ali nele. Deixa eu ir lá. Beleza. Todo mundo sabe que abastecer nesse caboclo aqui é complicado, né? Ele é pequeno. E a velocidade dele não ajuda. Deixa eu ver se está tudo ok para começar o révo. 15 milhas até chegar o avião tanque. Parece que ele está indo para a esquerda. Você quer ver? Vamos ficar paradinho aqui. Olha lá, ó. Ele está indo para a esquerda. E eu não estou vendo nada daqui. Cadê o oio de águia, filho? 13 milhas nesse céu. Vamos desligar isso aqui. Vai que o caboclo fica cismado, que eu estou com o radar travado nele. Ele some na capoeira. 9 milhas, não está vendo nada. Ele está indo para a minha esquerda. Que bom. Fica mais fácil de eu localizar ele. Oito milhas. Oito milhas, não estou vendo nada. Está virando, hein? Que bom, hein? 7 milhas. 7 milhas, não está vendo nada. 7 milhas, não está vendo nada. 8 milhas, não está vendo nada. Deixa eu ver se eu coloco ele no road aqui. Não estou vendo ainda. 4 milhas. Já era para estar visível. 5 milhas. Ainda não achei. Ainda não achei. Ainda não achei. Ainda não achei. Achei. Bem aqui, ó. Está vendo aqui no mouse? Deixa eu ligar a sonda aqui, senão eu acabo esquecendo. Sonda, filho. Ele já está no meio do road aí. Dá para vocês verem? Bem aqui, ó. Deixa eu dar uma freada aqui, senão eu passo, filho. Ele está fazendo a curva. Que beleza, hein? Vou pegar ele na reta. Vou pegar ele na reta, filho. 50 milhas, filho. Vamos deixar o rádio preparado aqui. Olha lá, ele aprumou. Beleza. Que bom. Vamos pegar ele na reta. Agora, imagina você localizar esse avião tanque à noite com visibilidade zero. Com essas iluminação de sombra do DCS. Nossa senhora, filho. Foi uma suadeira para fazer o vídeo do A10 e do F16, filho. Bora lá, senhoras. Aconteceu o révo é agora, viu? Quem pôde esperar e foi paciente? Paciência é uma virtude aqui, pessoal. Vê se ele autoriza. Eu acho que não. Está longe demais. Falei. Está longe demais. Tudo ok, tudo ok. Bora lá. Aproveitar que ele está na reta. Vamos colocar 13 mil libras de combustível. Agora, eu faltei em 4. Vai demorar um pouquinho, pessoal. Sem falar que ele tem hábito de ficar conectando e desconectando. E a textura dele ali está horrível. Parece que o pessoal está mexendo nele. Aquele negócio. Está mexendo, mas não terminou, né? Está mexendo, né? É, filho. Olha o tamanzinho de estranho, filho. É, não é nada confiável e seguro. Mas fazer o quê, né? Faz parte do show aqui, pessoal. Revo no FA-18. No mapa do Golfo Pérsico. Pronto. Pronto. Opa, liberou. Bora lá. Aproveita, aproveita. Como eu falei, a velocidade dele não ajuda nem um pouco, filho. Devagar, devagar. Devagar. Visão periférica, no ar para o cesto. Visão periférica, no ar para o cesto. E ele é chatinho, filho. Para você manter a velocidade com a dele é meio complicado. Sem falar que você fica muito próximo. Então, para bater aqui é uma beleza, filho. Agora, imagine isso à noite com visibilidade zero. Não tem nem condições. Bora lá. Você está tomando combustível. Voltei de colocar 13 mil, lembro. Não posso nem mexer o pescoço aqui. Opa, op. Encape. Que que eu falei, filho. Chatinho que dói, né? Pera aí, pessoal. Chatinho que dói. Problema não. Estou aqui só para isso, filho. Ops, ops. Está cavalgando, filho. Está cavalgando. Aí você não consegue conectar, não. Foi um coronel da Força Aérea Brasileira que disse isso. Ah, você não pode cavalgar, não. Senão você não conecta, não. Cavalgar é seguir, pessoal. Você vai para um lado, o cesto vai para outro. Nós temos que entrar em um acordo aqui. Deixa eu manter esse trem afinado aqui na pontinha do dedo aqui, pessoal. Eu queria ficar um pouquinho mais para frente, mas aí o que que acontece, ó. Aí. Você tem que ficar no limite da navalha aqui, filho. Eu entendi, filho. Pera aí. Estou no limite da navalha, filho. Deixa eu fechar a boca aqui, pessoal. Senão demora isso aqui. Aí a minha 50 milha vai para a cucuia. Que isso aqui é rapidinho. Depois que ele conecta, é rapidinho. Mas se eu ficar distraído conversando, é complicado, filho. Está cavalgando. Está cavalgando. Vão voltar, vamos voltar. Volta. Visão periférica, não olha para o cesto. Visão periférica, não olha para o cesto. Contato. Se eu pudesse ficar aqui, seria bom, né? Olha lá, ó. Ó. Vai soltar. Parabéns, Manau. Parabéns, Manau. No limite da navalha, filho. No limite da navalha, filho. Pior que você tem que estar compensando sempre, filho. Ah! Vem cá, filho. Para onde você vai? Você tem que ficar compensando sempre. Vamos ver se a gente enche o tanque, pessoal. Primeira vez que eu fiz régua nesse avião tanque aqui, quase que eu atirei nele de raiva, filho. O cara balangava mais que vara verde, filho. Demorei a achar uma configuração boa para ele. Velocidade, altitude. Deu vontade de ligar o canhão e falar. Vai para a água, filho. Vai para a água. Vai. Na ponta da navalha aqui, filho. Olha o tanque que eu estou perto desse cara. Dá para ver até a cor do parafuso ali, filho. Olha. Tá enchendo, pessoal. Tá enchendo. Eeeh, problema não, filho. Estou aqui só para isso, filho. Eeeh, faz isso de manha, filho. Toda vez que eu estou próximo de encher o tanque, ele desconecta, filho. Quasei, 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 quasei. 13 mil libras. O que que eu falei? Caraca, filho. Pronto, pessoal. Eeeh, 13 mil libras de combustível. Deixa ele para lá. Vamos para casa agora. Eu não vou pausar no porta-aviões, não, pessoal. Isso aqui é só para fazer o vídeo de reabastecimento. Olha lá. Rapaz, só água para cá. Água para lá. Fazer o quê, né? DCS World. FA 18 Cerrote. Vídeo de reabastecimento aqui no mapa do Golfo Pérsico. Naquela escrava, pessoal. Gostou do vídeo? Dá um joinha aí. Não gostou? Pode dar o dislike. Mas, por favor, compartilhe o vídeo e assina o canal. Assinar o canal é só você descer o mouse e apertar esse botãozinho na barra de serviço do YouTube. Só isso. Só que o pessoal hoje só vê vídeo do celular, né? E aquela telinha é o fim da picada, viu? Problema não. Ainda vão melhorar isso. Pois é, pessoal. Nosso vídeo acabou. Acabamos de encher o tanque com 13 mil libras de combustível. Agora é só voltar para casa. Ou cumprir a missão, né? Amanhã tem mais vídeo, pessoal. Amanhã tem mais vídeo. Lembre-se bem. Acesse o meu canal aqui pelo link que está na descrição aí. Só tem vídeo de reabastecimento lá no canal. Coloque na lupinha lá e escreva a palavra REVO que você vai achar um monte de vídeo. Valeu? Obrigado. Fui. Fui. Tchau.